Agora outra notícia pra tentar dirimir, resolver esses problemas. A Polícia Civil inaugurou recentemente a Delegacia Especializada de Apoio às Mulheres em Itajubá. Aqui em Pouso Alegre já existe uma sede da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e agora também em Itajubá existe esse tipo de delegacia pra atender as mulheres em situação de vulnerabilidade, aquelas mulheres que querem fazer alguma queixa, reclamar de agressões sofridas, perseguição, às vezes nunca ir naquele mesmo local onde muita gente tá indo ao mesmo tempo. Então tem um atendimento mais especializado, mais calmo, onde as servidoras também da delegacia podem trabalhar, dar uma atenção maior para essas vítimas de qualquer tipo de agressão. em Itajubá fica lá na Rua Oliveira Marques, números 189, no bairro Oriente. É só conferir.